Vamos de Gabriel Regis, Gabriel Regis vai trazer para nós informações sobre a Covid-19 e também sobre a lei que autoriza a utilização de hidroxicloroquina no estado de Rondônia. Gabriel Regis, seja bem-vindo. Obrigado, Caldeira. Boa noite a todos, boa noite a você. Exatamente, os números da Covid-19 vêm crescendo no Brasil e em Rondônia. Os números no Brasil quebraram recordes, chegou a exatos mais de 140 mil pessoas contaminadas em apenas um dia, exatamente. O Brasil quebrou o novo recorde por contaminação diária, chegando a 140 mil pessoas. E isso em Rondônia também não é diferente, os casos cresceram. Só neste ano foram registrados 1.600 casos, passando um pouco até, mas é parte dos 1.600 casos registrados de contaminação no estado de Rondônia. Vale lembrar que no último final de semana a prefeitura divulgou dados sobre cerca de 970 testes para a Covid-19 em Porto Velho. E desses 970 testes, quase 400 testaram positivo para pessoas contaminadas com a Covid-19. Vale lembrar que em todo o estado de Rondônia, as cidades com o maior número de contaminados é Porto Velho, Jiparaná e Pimenta Bueno. Isso mesmo, as três cidades onde registram os maiores números de pessoas contaminadas. Porto Velho, Jiparaná e Pimenta Bueno. Agora, em contrapartida a tudo isso, a Assembleia Legislativa sancionou um projeto de lei que libera os médicos a receitarem a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azidromicina para pessoas contaminadas com a Covid-19. A Assembleia aprovou esse projeto e o projeto já está publicado no Diário Oficial, mesmo que esses remédios não tenham comprovação científica para o tratamento precoce, nem o tratamento de pessoas que estão contaminadas com a doença. Lembrando que as próprias fabricantes dos medicamentos se isentaram dessa responsabilidade e falaram que o remédio não tem essa recomendação. A Anvisa também não recomendou. Em outros países esse remédio foi descartado, mas em Rondônia foi sancionada e publicada no Diário Oficial este projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais. Vale lembrar que não é obrigado a receitar, mas o médico que receitar vai ter que orientar os pacientes dos riscos que correm ao se medicar com esses remédios caldeira. Então o uso não é obrigatório, o médico também não é obrigado a recomendar, é apenas uma prescrição. Ela libera o médico a fazer a prescrição dos medicamentos. Carlos Caldeira. Gabriel, e a vacinação infantil na nossa capital? Como é que está? Já está vacinando normalmente? Como é que está o andamento da vacinação infantil aqui na capital? A vacinação segue os padrões que a prefeitura estabeleceu, Caldeira. Diariamente, semanalmente, vai chegar vacinas do Ministério da Saúde. É um público da faixa etária entre 5 e 11 anos de aproximadamente 54 mil crianças entre 5 e 11 anos. A princípio, a prefeitura está vacinando as crianças de 11 anos de idade, imunossuprimidas e com algum problema de saúde comprovado cientificamente. Então ela está vacinando essas crianças em 4 unidades especiais somente no período da tarde, vale lembrar. Que é na unidade de saúde do Aponiã, do Caladinho, na escola, no bairro Caçanheira Francisco Lázaro e no Porto Velho Shopping. A vacinação para crianças de 11 anos, imunossuprimidas ou com alguma doença crônica. Este é o primeiro público, porque a princípio chegou 3 mil doses da vacina da Pfizer para vacinar este público. E estimativa que a prefeitura vacine este público de 54 mil crianças em um mês, um mês e meio, dependendo de quando, como as pessoas vão reagir a esta vacinação, ou como elas vão vacinar seus filhos e também de como vai chegar essas vacinas do Ministério da Saúde. Muito bem, Gabriel. E só mesmo como a título de informação, obrigado, Gabriel. Só a título de informação, olha, o número de crianças e adolescentes em UTIs por Covid-19 subiu 61% no estado de São Paulo, viu? O governo paulista anunciou em coletiva de imprensa nesta terça-feira que o número de hospitalizações de crianças e adolescentes por Covid subiu 61% no estado de São Paulo. Segundo o governador João Dória, nos últimos dois meses, a quantidade de menores de 18 anos em terapia intensiva saltou de 106 em novembro de 2021 para 171 em 10 de janeiro de 2022. Os dados é da Secretaria Estadual de Saúde, porém a pasta não informou o número por faixa etária. Aqui no estado, Gabriel, eu acho que nós não temos dados ainda, né? Eu vi uma matéria, inclusive, da AG Visa, no último boletim que eles sempre narram, ainda temos aquele problema que não está atualizado desde o dia 9 de dezembro, né? Quando houve aquela invasão de hackers no sistema do SUS. E aqui nós não temos esses dados, não, né, Gabriel? É verdade, essa turbulência ainda continua, não só no estado de Rondônia, mas em todo o Brasil. Você falou de contaminação infantil, são mais de 1.400 casos de óbitos por Covid-19 no Brasil, sendo cerca de 400 casos de crianças de 5 a 10 anos de idade, Carlos Caldeira. É muito caso, né? E aqui em Porto Velho, Gabriel, a vacinação está seguindo em quais pontos? Ainda é nas unidades básicas de saúde, naqueles horários da parte da tarde? Tem no Porto Velho Shopping, você está sabendo também dessa informação? Sim, Caldeira. A vacinação infantil, como eu falei, é no Porto Velho Shopping, é um ponto no período da tarde e nas unidades de saúde do bairro Aponian, Caladinho, e na escola Francisco Lázaro, no bairro Castanheira, na zona sul, e na Avenida Pauferro, a escola Francisco Lázaro fica. Sempre eles estão visando, a princípio, escolas do lado de unidades de saúde, a prefeitura com esse ponto estratégico. Na zona leste, a princípio, a prefeitura, conversando com a secretária de saúde, Eliane Pazzini, ela informou que na zona leste, bem como poderia falar, no miolo do povão ali, não há vacinação infantil. Por quê? Porque os casos de contaminação na zona leste é o maior número, o maior quantitativo de contaminação. Então, estrategicamente, não se pode colocar um ponto de imunização para crianças naquele local, a princípio, Carlos Caldeira. Mas o ponto mais próximo é a unidade de saúde, ali no bairro Aponian, e futuramente vai se estender para mais unidades de saúde. A princípio, como eu falei, são crianças de 11 anos, mas quando aumentar este público, a prefeitura estenderá para mais escolas, mais unidades de saúde em toda a cidade de Porto Velho. Obrigado, Gabriel Regis, pelas informações.